O pirata acabou de cair aqui, o que aconteceu? Ele está caindo, o que é do citacola na ilha? Vamos falar de Elden Ring? Tá, quase chegando o dia do lançamento e foram reveladas as duas últimas classes do jogo e a gente vai falar sobre isso hoje. Que classes são essas? Bom, uma delas é bastante surpreendente, mas vamos lá, vamos falar das duas. O Miserável e o Profeta. O Miserável é um pobre de merda, sem propósito nenhum, tradução literal da descrição da classe, tá? Esta é a tradução literal da descrição da classe. Pobre de merda, sem propósito, nu e sem nada de muito interessante em termos de armadura e equipamentos. Usa uma clava como arma. O Profeta é um vidente, banido, marginalizado, por entregar previsões ruins, por não realizar boas profecias. No entanto, é um excelente, estupendo, um versado na arte da cura e dos encantamentos de cura. O Profeta utiliza um acessório completamente ridículo em volta do pescoço, uma espécie de tábua de madeira com buraco largo, apenas o suficiente para caber o seu pescoço. Vocês estão vendo na foto aí. Em suma, o Miserável pode significar um tipo de classe para aquele tipo de jogador que quer um desafio extra, mas que no final, assim como acontece em Dark Souls, é possível levá-lo a outro patamar em termos de evolução de personagem. E aí, o que vocês acharam dessas duas classes? Vocês curtiram? Vocês estão animados por Elden Ring? Eu tô animado pra ver o jogo. Não sei se eu vou comprar. Primeiro eu vou ver como é que é a parada do jogo, ver como é que é a pegada da mecânica de gameplay. Mas, assim, não vou dizer que eu não tô animado, não. Eu tô bem curioso pelo Elden Ring pra saber como é que vão ser as mecânicas do jogo, se vai ser realmente um jogo que, basicamente, um Dark Souls 2.0, se tem alguma outra coisa. Eu tô curioso. Vocês vão comprar esse jogo? Já compraram na pré-venda? Fizeram a pré-compra dele? Como é que tá aí? Como é que tá a cabeça de vocês? Ou estão segurando a grana um pouquinho, vão esperar pra ver qual é, pra depois tomar a decisão? É isso aí. Faltam poucos dias, hein? As classes reveladas, o universo já teve um pouco mais de... A gente já teve um pouco mais de acesso ao universo, ao que vai ser, Elden Ring. Eu lembro quando ele foi anunciado anos atrás, a galera ficou enlouquecida, parece que o hype deu uma caída. Não sei, posso estar enganado também. Mas, ó, uma coisa é certa. Todo mundo que tá jogando, todo mundo, a opinião é meio que uníssona, tá dizendo que esse jogo é um dos melhores dos últimos 10 anos. Um dos melhores RPGs. E, com certeza, na opinião dessas pessoas, vai ser o GOT, né? O Game of the Year, o jogo do ano de 2022. Tá impressionando uma galera, hein? Vamos ver. Vamos ver. É só aguardar pra saber mesmo. Mas é isso. Notícia muito rápida aqui de Elden Ring pra vocês, com as classes, as duas últimas classes. e vamos pra última notícia aqui do vídeo. A série de TV do jogo Fallout. O quê? Você não sabia que estão fazendo uma série de TV do jogo Fallout? Estão. Estão. o jogo Fallout da Bethesda. Eis que a série de TV da Amazon é da Amazon. Baseado no jogo Fallout da Bethesda, já encontrou o seu protagonista. Vocês sabem quem é esse protagonista? O Alton Goggins. Nunca ouviu falar? Ele é um ator queridinho da TV americana. Você não tá lembrado dele, então? Não tá lembrada dele? Nem você? Nem você? Então vamos lá. Eu vou ajudar. Você já assistiu ao filme Os Oito Odiados, do Quentin Tarantino? E a série Filhos da Anarquia, Sons of Anarchy? E o filme Django Livre? E o Homem-Formiga? E a continuação, Homem-Formiga e a Vespa? Tomb Raider A Origem, já viu? Predadores. E o desenho Invincible? Vocês lembram do velhinho Manda-Chuva, chamado Cecil Stedman? Eu vou deixar várias imagens desses seriados, filmes e do desenho pra que vocês vejam do que eu tô falando. Mas se ainda assim vocês não estão lembrados dele, tô deixando aí a sequência de fotos, quem sabe vocês vão lembrar do cara. Quem tá produzindo Fallout pra Amazon são dois produtores envolvidos com a série Westworld. Lembram dessa série? Do parque de diversões que tinham androides ultra-mega evoluídos com inteligência artificial e tal. Eu, por exemplo, só assisti a Westworld primeira e segunda temporada. Não sei por que eu parei de ver. Sei lá, eu perdi o tesão na série, mas é uma série muito boa. Inclusive, eu tenho participação do Rodrigo Santoro nela. Dois produtores envolvidos com Westworld vão estar produzindo responsáveis pela produção de Fallout. A série de TV. Quem vai cuidar do roteiro, e aqui começa a minha preocupação, é Geneva Robertson. Robertson. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome. Mas sabe quem é essa pessoa? É a responsável por Capitã Marvel e Tomb Raider de 2018. Aí você vai dizer assim, pô, mas Capitão Marvel é um filme maneiro. Ok, você gostou? Que bom que você gostou. Eu não gostei muito não. Tô falando do roteiro. E Tomb Raider, puta que pariu. Se teve uma coisa que foi unânime no Tomb Raider de 2018 foi que todo mundo achou a história uma porcaria. Enfim, ela tá no roteiro. Essa pessoa aí, eu não sei nem se é homem ou mulher, Geneva Robertson. Cheios, são dois filmes cheios de inconsistência. E além de Graham, e além da Geneva Robertson, tem o Graham Wagner. Ele trabalhou no seriado The Office, que é uma comédia, e Portlandia. são ambas séries, ambas essas séries possuem humor ácido, sarcástico e bastante inteligente. Bom, a respeito dos dois roteiristas, uma coisa a gente pode esperar de Fallout. As piadas serão boas. Pelo menos, tem toda a possibilidade de serem muito boas. Porque se tem uma coisa que a gente sabe de The Office, e pra quem assistiu Portlandia também pode dizer, é que as séries tem humor inteligente, ácido, incômodo e muito rápido. Agora, a parte do Tomb Raider e da Capitã Marvel, isso é que me preocupa. Mas vamos lá, vamos lá. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Quem é o personagem que vai ser interpretado pelo Walton Goggins? É o principal do Fallout? Não! Aí é que tá. o Goggins vai interpretar um ghoul, ou traduzindo, canibal. Quem sabe o que um ghoul é, né? Tô deixando imagens dos ghouls de Fallout aí pra vocês não terem dúvida. A série vai se passar na Wasteland, ponto positivo, tão respeitando a lore do Fallout, sob efeitos de radiação das bombas nucleares, outro ponto positivo, e toda a radiação já conhecida do universo de Fallout. Inclusive, os ghouls são seres mutantes expostos a essa mesma radiação tóxica. Quem jogou Fallout sabe do que eu tô falando. Não tem muitos detalhes mais ainda. A gente só tem esse detalhe aí. Algumas coisinhas da ideia do seriado, do universo em que ele vai se passar, e deste ator que foi escalado pra interpretar um ghoul. Mas a pré-produção do seriado tá todo o vapor. Pré-produção, pessoal, basicamente é o seguinte. Eles estão na fase de terminar a história, bolar o roteiro e fazer o cast, que é escolher os atores que vão interpretar que personagens e locações aonde eles vão filmar. Toda essa parte é a pré-produção. A produção mesmo, por assim dizer, é quando já as filmagens começam e a grana tá entrando pra, enfim, realizar, tirar a ideia do papel e botar na prática. Então, o Fallout ainda tá em parte de pré-produção. Lembrando que a Amazon já tem praticamente duas temporadas dos Anéis do Poder prontas. Praticamente. Elas não estão prontas. A primeira tá. A segunda tá em fase de pós-produção, finalização, alguns detalhes. E a segunda também tá quase lá. Então, a Amazon tá ocupada com isso. Assim que eles acabarem, provavelmente, tudo certinho, as duas primeiras temporadas do Anéis do Poder, repito, está quase em fim, eles vão voltar atenções pra Fallout. Ou seja, se você é assinante da Amazon Prime, você vai poder ver mais o do universo do Senhor dos Anéis e vai poder ver o live action de Fallout. Se vai ser bom ou não, resta saber. um roteirista me animou demais, um outro roteirista não. Mas é isso. Por enquanto, é isso. Fica aqui essa notícia pra vocês, essas notícias pra vocês, que eu acho que tem interesse de muita gente, afinal de contas, tem a ver com entretenimento. Um abraço pra todo mundo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.